Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, os Srs. Vereadores, os trabalhadores da Câmara Municipal que acompanham e dão suporte às nossas reuniões e o público que nos acompanha aqui e a partir de casa. Vamos dar então início à nossa reunião ordinária dia 11 de julho. Pergunto em primeiro lugar se toda a gente recebeu de forma conveniente a documentação que foi enviada. Muito bem, se sim, entrávamos no período de antes da ordem do dia e como é habitual se tiver a anuência de todos os eleitos da Câmara Municipal, havendo público hoje presente aqui para colocar questões, passávamos o período de intervenção do público e o final para o início, de forma a não condicionar também a vida das pessoas e a poderem voltar às suas rotinas. Todos concordam? Vamos então passar ao período de intervenção do público. Eu pedia só que antes da intervenção colocassem as questões e dissessem o primeiro e último nome para ficar depois também registados e colocassem então de uma vez o que vos traz cá. Não sei quem é que... Eu pedia só que usasse o microfone por causa da transmissão. Por causa da transmissão. E aí Obrigado. 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 Bom dia a todos. Em representação dos trabalhadores, o meu nome é José Leitão. Em representação dos trabalhadores da Câmara Municipal e sou dirigente do sindicato aqui na Câmara, nós, na passada quinta-feira, realizámos um plenário para dar conhecimento aos trabalhadores sobre o conteúdo do que tinha-se negociado até agora o acordo de empregador público com a Câmara Municipal e os trabalhadores consideraram que deveríamos avançar com o abaixo-assinado para conseguir que duas cláusulas ainda fossem incluídas neste acordo. O abaixo-assinado foi realizado e foi entregue na sexta-feira nos serviços, por isso basicamente tivemos a segunda-feira para fazer a recolha e eu passava a ler o que é que diz o abaixo-assinado. Nós, trabalhadores da Câmara Municipal de Vendas Novas, ao tomarmos conhecimento das negociações referentes ao acordo de empregador público, concordámos em realizar este abaixo-assinado com o intuito de, na cláusula 16 de direito a férias, seja aceita a seguinte proposta. Por cada grupo de cinco pontos obtido nas avaliações efetuadas em anos anteriores, o trabalhador adquire o direito a um acréscimo do período normal de férias de um dia útil de férias cumulativa ao longo da carreira até ao máximo de cinco dias úteis de acréscimo adquiridos por força da presente disposição. Aqui só o título de comentário dizer que aquilo que o sindicato pretende é a reposição de um direito que já houve na Administração Pública que era adquirir-se um dia de férias pela idade, aos 29, 39, 49, 59 anos. Na cláusula 20, dispensa e ausências justificadas, seja aceita a seguinte proposta. Para assistência a familiares, nos termos atualmente fixados na linha I do número 2 do artigo 134 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, são consideradas justificadas com direito a remuneração as faltas para apoio a familiares a expressamente previstas, independentemente da respectiva idade. Em relação a esta cláusula, esclarecemos que se trata da defesa do princípio da igualdade de tratamento, pois os trabalhadores que se descontam para a Caixa Geral de Apresentações têm este direito, enquanto os que se descontam para a Segurança Social não o têm. Vendas novas, 11 de junho de 2023. Dizer que não se trata de nenhuma afronta que fazemos, nem ao Sr. Presidente da Câmara, nem à restante Câmara, porque estamos disponíveis para assinar o acordo da forma como ele está, lá, mas achámos por bem também fazer o nosso trabalho de casa, que eu costumo dizer que cada um faça o seu, que disse. Bem, muito obrigado à Comissão Sindical e aos trabalhadores do município, a quem sempre agradecemos dar aqui uma nota, não tanto em resposta, mas é mais em considerando de informativo, porque não é uma informação que eu não tenho, estão a decorrer de facto as negociações para a revisão do acordo coletivo de entidade empregadora pública, um documento que já foi assinado na sua primeira versão connosco no município de Vendas Novas e, portanto, dar aqui também uma palavra de apreço à forma como as negociações têm decorrido e também àquela que tem sido a capacidade de chegarmos a equilíbrios que são fundamentais para que não se ponha nem em causa aquilo que é o serviço público prestado, nem claramente aquela que é a valorização dos trabalhadores em funções públicas, que é obviamente um objetivo de todos nós e, portanto, agradecer o abaixo-assinado as duas sugestões, que de facto são duas das sugestões entre nove, se não me engano, que estão a ser alvo de análise entre a Câmara Municipal e a representação dos sindicatos aqui dos nossos trabalhadores e, portanto, não posso deixar de vos agradecer a baixa-assinado que vai ser tido, obviamente, em conta face àquilo que são as negociações que contamos terminar muito em breve. Muito obrigado. Temos mais uma pessoa, em princípio não, portanto, vamos então avançar na nossa ordem de trabalhos. Muito bom dia a todos e a todas. Continuamos então aqui com a nossa agenda no que diz respeito à questão, portanto, no período de ordem do dia. Dar aqui a informação que no dia 27 de junho, precisamente, estive com, portanto, os nossos serviços em reunião com o CETAL e a Comissão de Trabalhadores de Vendas Novas para a negociação e revisão ao ACEP que temos com os sindicatos. Dia 28 de junho estive presente na assinatura de protocolos para o programa Campos de Férias Municipais e, no mesmo dia, na assinatura do protocolo de colaboração, portanto, com o Dias na Diocese da Jornada Mundial da Juventude e também com a Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo António. Dia 29 e 30 de junho estive presente em Bruxelas no Campo das Regiões e dia 1 de julho nas festas de São Pedro em Bombel, dia 7 e 8 de julho nas festas da Landeira. Não tenho mais informações de agenda a prestar. Sr. Vice-Presidente. Obrigado Sr. Presidente. Cumprimentar desde já todos os presentes e quem nos assiste a partir de casa. Relativamente à agenda, tenho a informar que no dia 29 de junho estive em reunião com o Colégio Laura Vicunha e também presente na festa de final de ano do J.I. dos Campos da Rainha e na Assembleia Municipal de Junho. Dia 30 estive presente nas festas de final de ano letivo na Landeira, do J.I. da Feiteira que decorreu no Auditório Municipal e também do J.I. de Montebranco. Dia 1 de julho estive presente nas festas de São Pedro em Bombel, dia 3 de julho no acolhimento aos participantes do Programa de Ocupação de Tempos Livres para Jovens que decorreu aqui no município, na Câmara Municipal e na entrega de bolsas de estudo relativa ao ano 2022-2023. Dia 4 e 5 de julho estive presente a convite do Sr. Comandante no Dia da Defesa Nacional no Regimento de Artilharia 5 onde participaram e foram recebidos os jovens do nosso Conselho. Dia 7 de julho na festa de encerramento do CLDS 4G no Auditório Municipal e na abertura das festas de Landeira e no dia 9 de julho no encerramento das festas de Landeira. Muito obrigado Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, à restante Câmara Municipal, aos trabalhadores do município que dão suporte e apoiam a realização da reunião, ao público presente e a quem nos acompanha a partir de casa, nestas últimas duas semanas a registar a participação na Assembleia Municipal no dia 29 de junho, a participação no Real de São Pedro da Casa do Benfica de Vendas Novas no dia 30 de junho, no dia 1 de julho nas festas de São Pedro e Bombel e nos dias 7, 9 e 10 de julho nas festas da Landeira. Muito obrigado Sr. Vereador. Vereador Tiago. Muito obrigado Sr. Presidente. Bom dia a todos. Saudar os Srs. Vereadores, o Sr. Presidente. Os trabalhadores do município, a população em casa e saudar estes trabalhadores que hoje se concentraram aqui à porta da Câmara em Polonário. Obrigado. Muito obrigado Sr. Vereador Tiago. Vereador Luís. Muito obrigado Sr. Presidente. Permitam-me saudá-lo a si, ao Sr. Vice-Presidente, aos restantes vereadores, aos trabalhadores do município que acompanham e dão suporte a esta reunião, ao público aqui presente e ao público que nos acompanha a partir de casa. Em termos de agenda, apenas a referir no dia 29 de junho a participação na Assembleia Municipal, no dia 1 de julho nas festas de São Pedro e Bombel e no dia 7 de julho nas festas da Landeira. Muito obrigado. Vereador Luís. Pergunto no período antes de hora no dia se querem explorar algum assunto. Vereador Ricardo. Obrigado Sr. Presidente. Telegraficamente quatro assuntos simples, uns repetidos em relação a outras reuniões de Câmara Municipal, outros novos. O primeiro tem a ver com a recolha de resíduos sólidos urbanos na rua José Pedro Soares em Vendas Novas, um tema que já trouxemos aqui em Abril, nomeadamente na reunião de 4 de Abril e trouxemos também na reunião de 16 de Maio. Um problema recorrente de contentores que estão cheios e existe um constrangimento, uma dificuldade de se aceder ao final dessa rua porque ser uma rua estreita com o caminhão da recolha do lixo. Na altura foi falado em duas possibilidades, uma seria reforçar o número de visitas do caminhão àquela rua ou outra seria colocar mais contentores. Aquilo que acontece é que o Sr. Presidente assumiu aqui connosco o compromisso de mal chegar sem contentores novos que seria colocado o contentor no local. E ao que sabemos os contentores já chegaram e não foram colocados ainda no local. E há um problema que se arrasta e particularmente de forma mais intensa neste período do verão por ser as temperaturas que se fazem sentir. Não é aceitável que assim continue e aquilo que lhe queremos dizer é que temos que resolver este assunto com a maior brevidade possível e pedir-lhe essa intervenção com a maior brevidade. A segunda questão tem a ver com a limpeza de terrenos privados que colocam a comunidade em risco. Certamente recordar-se-á que há duas semanas nos disse aqui que nos iria informar dos prazos que estavam a ser colocados para que os proprietários fizessem as limpezas sob pena do município fazê-las e cobrar esse valor. O Sr. Presidente não nos enviou essa informação. Portanto, aquilo que pretendemos saber é quando é que vão ser feitas essas limpezas e qual é o prazo que está a ser colocado. Infelizmente passaram duas semanas, as temperaturas continuam altas e o risco continua presente. Terceira questão e aqui mais uma pergunta mais direta porque temos tido aqui alguns registros de aparecimento de ruedores e baratas na via pública em vendas novas e aquilo que queríamos perceber é se houve alguma alteração nos procedimentos do município durante este ano em relação a anos anteriores, quer no que diz respeito ao tipo de produtos aplicados ou aos prazos em que os mesmos estão a ser aplicados e se existem registros ou não e se vai ser feito algum reforço nesse tipo de atividade preventiva. Por fim, uma informação à Câmara Municipal e ver até que ponto é que o Executivo também poderá fazer aqui alguma pressão, uma vez que não é algo que depende diretamente da Câmara Municipal, mas temos também registro de que em vendas novas ao longo das últimas semanas tem havido algumas falhas na distribuição de correio, o que coloca alguns constrangimentos às pessoas que recebem as suas contas para pagar muitas vezes de forma tardia e sem tempo muitas vezes para poder fazer esse pagamento e com as consequentes multas que vêm associadas. Não é um problema direto da Câmara Municipal, mas enquanto representantes do município é importante que tenhamos conhecimento e eventualmente notifiquemos os correios desta circunstância que naturalmente não é uma circunstância que agrade e que sirva convenientemente à população de vendas novas. Obrigado. Muito obrigado, vereador Ricardo. Telegraficamente também, portanto o José Pedro Soares, os contentores chegaram há uma semana ou menos e portanto acho que a tolerância necessária para a colocação desse contentor parece-me que não é uma gravidade muito grande. Numa semana eles estão cá e aonde ser colocados, de acordo com aquilo que eu disse, sem falha, não esperaria que no próprio dia fôssemos logo lá colocar, até porque há mais sítios com o mesmo constrangimento e serão todos tratados por igual. Terrenos privados, os prazos assumo, portanto eu efetivamente estive em período de férias e não pedi ao serviço, embora o tenha feito no próprio dia. Vou pedir que ainda hoje, se calhar no recurso da reunião, possa ser feita a chegada essa informação ao senhor vereador e estamos obviamente a notificar os proprietários, sendo que registro com o apreço que alguns dos terrenos que nos preocupavam já foram entretanto limpos pelos proprietários, quer por notificação da GNR, quer por notificações do município. Em relação aos ruidores e baratas, e permita-me acrescentar aqui outro tipo de problemas, tem muito a ver com aquilo que é o registro de temperaturas que se tem feito sentir em bica e, portanto, ou seja, temos aqui uma situação que tivemos um aumento muito elevado e repentino do aumento das temperaturas, o que de alguma forma faz aumentar este tipo de situações em 10 anos. Não é a primeira vez que isto acontece, referir isso também e como nos anos anteriores vão ser reforçadas as medidas de colocação, obviamente, dos parasitantes dentro das redes do município e, nomeadamente, nos sistemas de esgotos. Em relação aos correios, pois isto, quando era uma empresa pública, era muito mais fácil. De facto, nós conseguimos falar com o Governo e podíamos resolver. Sendo uma empresa privada, eu registro o dano que isto tem para a comunidade. Fiz ainda ontem um contacto nesse sentido, embora me sinta muito pouco legitimado para pôr uma empresa privada que tem o seu plano de negócios em causa e, portanto, o registro é o dano que as pessoas têm, nomeadamente com as suas pensões, que não são pagas e têm pioras, mas isso decorre também daquilo que foi o processo de privatização dos CTT e que já lamentámos aqui em reuniões de Câmara em anos anteriores e em mandatos anteriores e que, de alguma forma, tem vindo a criar constrangimentos. Pelo que soubemos também e, de forma mais pragmática e direta, isto deve-se, obviamente, às férias do pessoal do CTT e também à falta de pessoal que não conseguem contratar. Isto não é caso único em vendas novas com as empresas privadas que cá temos. De qualquer das formas, este trabalho foi feito de imediato, foi procurado essa informação junto de colaboradores do CTT e vai ser feito de forma oficial pela Câmara Municipal para a administração da empresa para que, de alguma forma, possamos marcar uma posição. Pergunto sobre este assunto de semana, alguém quer usar da palavra? Verde ou Ricardo? Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos e pelas posições tomadas. Apenas dizer-lhe que nós estivemos no Estelar Municipal no dia 27 de junho, pelas 7h30 da manhã e os contentores já lá estavam, portanto, há duas semanas. Portanto, reforço, reforço aquela que foi a nossa intervenção inicial. Mais um dia é mais um dano para as pessoas que vivem nas zonas adjacentes aos contentores que estão cheios e com os cheiros que estão associados. Por isso, Sr. Presidente, aquilo que pedimos é que rapidamente, face a essa intervenção, coloque o contentor no local ou reforço o número de recolhas que são feitas semanalmente. Os contentores estão no Estelar há pelo menos duas semanas. Muito obrigado, vereador Ricardo, pelo preciosismo. De qualquer das formas, os contentores... Eu reforço isto. Vendas Novas tem um mapa de recolha de resíduos sólidos urbanos dotado com cerca de 880 contentores para toda a nossa comunidade que têm vindo a ser substituídos ao longo dos últimos 10 anos. E deixo-lhe uma coisa que eu acho que é o mais importante porque a prioridade que nós temos neste momento é em substituir aqueles que estão danificados e que não permitem a recolha. Ou seja, há zonas de vendas novas que tinham contentores partidos e esses é que nos preocupam primeiramente porque deixou de haver serviço eficaz e eficiente nessas zonas e portanto esse trabalho já está a ser feito de substituição e obviamente temos 4 ou 5 locais em que é necessário o reforço e isso será feito. De qualquer das formas, foi solicitado na altura em Abril quando foi levantada a questão aos serviços e não há da parte dos nossos serviços nenhum registro de anomalia na recolha. Quero isto dizer o quê? Que a recolha semanal que é feita naquele contentor, no caso aquele que está ao fundo da rua não é caso anormal e não há nenhum excesso de resíduos que possa pôr em causa a celebridade pública. E isto foi questionado na altura e portanto se fosse uma situação que pudesse pôr em causa isso nós diríamos, mas peço desculpa, não é por viver uma pessoa mais ou menos próxima de alguém de nós que está aqui nessa rua que nós vamos correr reforçar se houvesse um problema reportado pelos nossos serviços ou cuja análise dos nossos serviços carecesse de uma intervenção imediata nem precisávamos de explorar por um contentor dos novos que estava a vir íamos a outro local onde há contentores a mais e punhamos lá e portanto não tendo havido essa grande anomalia registrada eles serão colocados, como eu disse há pouco, assim que possível sendo que estamos neste momento a substituir alguns dos partidos e esse é que nos preocupam. Eu pergunto se há mais assuntos no período de antes da hora do dia. Véria do Ricardo. Sr. Presidente, esta sua intervenção leva-me a intervir novamente porque não o contava fazer. Não há aqui, pelo menos que eu saiba, dentro dos elementos eleitos da Câmara Municipal ninguém que tenha uma relação direta com quem utilize diretamente esta infraestrutura do contentor. Portanto, parece-me que esta sua intervenção parece-me um pouco até extemporânea. Mas aquilo que lhe queria dizer é que é importante que nós, enquanto autarcas eleitos, sintamos aquilo que a nossa comunidade nos diz e aquilo que incomoda as pessoas. E se há pequenas ações que são relevantes para a comunidade e que têm a ver com celebridade, eu acho que nós temos o dever de ouvir, temos o dever de agir nesse sentido. Portanto, Sr. Presidente, eu não desvalorizaria aquelas que são as reclamações das pessoas que vivem no final da rua José Pedro Soares. Antes, pelo contrário, eu procuraria, no seu lugar, corresponder àquelas que são as suas expectativas. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. E, tratando-se de uma questão de celebridade, colocar o contentor como lhe pedimos no dia 4 de Abril, reforçámos no dia 16 de Maio e estamos aqui hoje, mais uma vez, a dizer que é importante que seja resolvido um problema que afeta pessoas. Muito obrigado, Véria do Ricardo. Como há de convir, é líder de um dos partidos de oposição aqui na Câmara Municipal. Terá um papel mais... Eu não vou usar um argumento mais duro, mas um argumento mais disponível para aceder a tudo o que as pessoas querem. Aqui, enquanto eleitos na Câmara Municipal, com responsabilidade executiva, nós ouvimos as pessoas, ouvimos os técnicos e atuamos em função daquilo que é o equilíbrio necessário para que, de alguma forma, as necessidades, os sonhos e os objetivos de alguns vendas novenses não ponham em causa o bem-estar de outros vendas novenses. E, portanto, aqui há equilíbrio. E, portanto, não é pelo Véria do Ricardo ter ouvido alguém a reclamar da falta de um contentor numa rua que essa rua é mais importante do que as outras ou que nós deixemos de ouvir os técnicos naquilo que são as colocações dos contentores em função das necessidades registradas. E, portanto, é simples. É mais fácil estar numa oposição. É muito mais fácil. E, portanto, eu acho que, para o Véria do Ricardo, tudo seria possível desde que a gente dissesse que sim a todas as pessoas e não é. Claramente, a possibilidade que nós temos de o fazer tem que ser com equilíbrio. E, portanto, eu volto a referir isto assim que possível. E se os serviços entenderem que é necessário, o contentor será colocado. Se entenderem que não há necessidade dele ser colocado lá, ele não é colocado. Isto de forma muito clara. E, portanto, ele está indicado para ser colocado lá. O que eu estou a dizer é, de forma geral, naquilo que é necessidade, não é por reclamarem com a Câmara Municipal que as coisas vão acontecer mais ou menos. Tem que haver alguma lógica racional no meio disto. O que eu lhe quero dizer é isso. É que são os serviços que têm uma análise direta daquilo que é feito e, portanto, indo ao encontro daquilo que as pessoas querem e precisam, mas com o equilíbrio necessário para que não estejamos a desvormecer outras zonas que precisam mais e onde as pessoas não se queixam. Porque, senão, daqui a bocadinho estávamos a promover aqui quase que uma atuação à queixa que não é o meu caso e não gosto de trabalhar assim. Mas, de alguma forma, vou ter em consideração. Ele está previsto colocar e, portanto, assim que possível, será colocado. Primeiro Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Depois de mais esta intervenção, apenas para reforçar. Estamos de acordo. O Sr. Presidente já tinha assumido que ia ser colocado. Portanto, não baralha as coisas. Portanto, não há uma questão dos serviços decidirem se faz ou não faz sentido, se faz ou não faz falta. Já foi assumido pela Câmara Municipal, pelo Executivo Municipal, que o contentor vai ser colocado. Logo, eu parto do princípio que os serviços também concordam com a necessidade de colocação, até porque foi explicado aqui, não pelo Sr. Presidente, mas pelo Sr. Vice-Presidente, que há um constrangimento no acesso àquela rua e, consequentemente, há uma necessidade de ter uma maior capacidade de acumulação de lixo dentro dos contentores. Porque, no fundo, é isto que está em causa. Portanto, não há nenhuma questão que os serviços querem ou não querem colocar. Não é isso. O que nós estamos a dizer é que é um tema urgente, é um tema que incomoda pessoas, os contentores que estão disponíveis, que sejam colocados o mais rapidamente possível. Muito obrigado, vereador Ricardo. Sempre com uma visão da big picture, do global, e não do caso particular, porque não pode ser de outra maneira. Pergunto do Presidente de Ordem de Diaz se há mais algum assunto. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, enquanto o PS e o PSD aqui discutiam e trocavam galhardetes, o contentor continua lá por colocar buracos nas ruas, não faltam por tapar, ervas não faltam por cortar, problemas não faltam por resolver. A população do nosso Conselho se acedeu a cada reunião de Câmara e já aqui referi isto há algum tempo, trouxeram uma lista dos problemas todos. A gente começa aqui às nove e meia da manhã, saímos daqui às cinco da tarde e eu ainda não acabei de dizer os problemas todos e o Sr. Presidente de repostar e eu de repostar. Mas sim, Sr., os problemas existem, são muitos e é preciso resolver. Um deles é o dos Correios. E tenho a dizer que estei da resposta do Sr. Presidente ao vereador Ricardo Videira, do PSD. tenho só que acrescentar aqui a seguinte nota para que fique bem claro que a responsabilidade da empresa de Correios, do CTT, ter sido privatizada é do PSD, por isso o PSD é responsável por o mau serviço que hoje temos na empresa, mas o Partido Socialista também já teve a hipótese de alterar essa situação e procurar que o serviço fosse melhorado e também não o fez. E, mais uma vez, a gente pode continuar aqui a romantizar e a falar de coisas bonitas, mas depois quando chega a hora de resolver os problemas fica tudo na mesma e o povo que assiste às reuniões lá em casa ouve-nos falar bem, até acha que a gente estamos mesmo aqui com vontade de resolver as coisas, mas às vezes até podemos estar genuinamente com vontade de as resolver aqui, mas se os nossos partidos lá onde as podem resolver andam a fazer tudo ao contrário do que a gente diz aqui, elas não se vão resolver. Por fim, para terminar e já tendo a oportunidade de me referir aos trabalhadores da autarquia que hoje fizeram plenária ali à porta, queria mais uma vez saudá-los e dizer que a negociação coletiva é uma matéria importante da liberdade do nosso país, o direito de reunião, o direito plenário, o direito de negociação com a Câmara, o sindicato tem feito isso. Acho que é de valorizar que nesta Câmara Municipal os trabalhadores sintam essa liberdade e esse direito de se reunir e de negociar com a Câmara Municipal, que haja liberdade para a atividade sindical, é uma coisa que infelizmente não acontece em muitas empresas no setor privado e também em algumas câmaras que impedem que os trabalhadores discutam os seus problemas e façam plenários. Aqui isso ainda acontece, acho que é de valorizar e é de saudar estes trabalhadores que têm esta disponibilidade para se organizar e para lutar pelos seus direitos, procurando respostas. É também de valorizar o papel da Câmara neste trabalho que vai fazendo com o sindicato, negociando com ele e procurando encontrar respostas para aquilo que são as preocupações das pessoas e disso. Muito obrigado, vereador Tiago. De facto, acho que a postura tem que ser mesmo essa, de dar às pessoas a liberdade de, de alguma forma, refletir sobre aquilo que têm e sobre aquilo que querem ter e essa liberdade tem sido sempre dada e será sempre dada desde que cá estejamos. Isso vai garantido. Uma nota também aqui sobre a negociação do ACEP é um processo interessante de avanços e recus, mas em que ambas as partes propõem áreas diferentes, avanços. Isso é bom, portanto, quando há uma visão de resolver alguns problemas que tinha o documento anterior e, de alguma forma, de, além de resolver esses problemas, avançar em alguns capítulos que têm a ver com a qualidade de vida que os trabalhadores têm na Câmara Municipal, mas também aquilo que são os seus direitos que foram retirados no passado, tudo isso só pode acabar numa valorização, portanto, e ainda que não chegamos à acordo a tudo, a maioria das coisas são de comum, são de uma visão comum e, portanto, partimos de uma base que, de alguma forma, nos permite fazer uma perspectiva de avanço neste documento e agradecer também o reconhecimento das palavras. Pergunto se há mais algum assunto. Verde ou Luís? Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma questão, mas antes de deixar apenas uma nota sobre o que está em debate. o PSD não tem preconceitos sobre quem presta o serviço à população. O PSD, acima de tudo, defende que os serviços devem ser prestados, que deve servir todas as pessoas e dar o melhor serviço possível. E isso não se faz só com empresas públicas, poderia-se ver o exemplo da TAP. Faz também com empresas privadas e aquilo que é os órgãos políticos podem também exigir às empresas privadas uma melhoria daquilo que é o serviço. E, portanto, aí não vale a pena prolongar o debate porque aquilo que exigimos é que haja um serviço, seja ele prestado por público, por privado e temos tido N exemplos também na saúde em que serviços privados têm dado melhor resposta a populações muitas vezes do que serviços 100% públicos. Ainda a questão, o associativismo desportivo é um pilar da nossa comunidade e do nosso Conselho e consegue mobilizar grande parte da população para iniciativas. E, como bem sabemos, a realização de bares com comos e bebes para apoio a estes eventos que ocorrem, particularmente no Parque Desportivo Municipal, constitui sempre uma receita importante para os clubes e entidades organizadoras que depois reinvestem o valor que recebem na comunidade através de dinamização de mais iniciativas e atividades. E, por isso, verificámos com agrado que o município tenha autorizado a realização do bar de apoio à autonomia de futsal que neste momento decorre no pavilhão de gimnasio esportivo. Para além do benefício económico que dá à coletividade, como referido, que depois reinveste novamente na comunidade, permite também um momento de convívio e fraternização entre aquilo que são os atletas, dirigentes e público. Fomos informados, no entanto, que o município tem negado a autorização para a realização de bares nos torneios de pádel. A questão aqui é assumirmos, portanto, que a partir deste momento os bares e estruturas de apoio nos torneios de pádel serão também autorizados. Muito obrigado, Vera de Luís. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, só dar aqui uma nota que tem a ver com regras e equilíbrio. Aquilo que nós não autorizamos e não podemos é o consumo de bebidas alcoólicas e o realizar de um bar dentro de um recinto esportivo. E, portanto, na questão do pádel, concretamente, que foi uma questão do início deste ano, nós verificámos que houve eventos dentro daquele recinto esportivo que violaram as normas de boa conservação daquele recinto por causa desses consumos dentro do bar. Segunda nota. Tem a ver também com o novo serviço disponível de bar naquela zona, com um contrato que veicula o serviço de apoio ao parque esportivo. Estamos a falar de uma superfície comercial existente a menos de 50 metros desse equipamento desportivo e cujo contrato veicula claramente esta questão do apoio ao parque esportivo e sobre o qual não deve incidir qualquer ato de concorrência. Óbvio. E, portanto, tudo o que for feito com a anuência da administração desse espaço comercial pode acontecer desde que fora do recinto esportivo. E o que tenho verificado e tem acontecido, nomeadamente com a autorização do município, é a colocação de um bar desse mesmo estabelecimento mais perto dos campos de pádel. E tem acontecido sempre terem um serviço de apoio. E, portanto, é uma não questão neste momento a questão dos bares. E, portanto, tem que haver a anuência daquele estabelecimento? Sim, porque o contrato é especificamente para dar aquele apoio. E, portanto, é óbvio que não vamos pôr uma concorrência dentro de um estabelecimento que existe para aquele fim. Portanto, tem que ter a anuência. E a segunda questão é a questão do equilíbrio. Das regras. De não termos dentro de um estabelecimento esportivo, nomeadamente dentro de uma tenda de um campo de pádel junto ao recinto, onde aconteceram já episódios. Nós registávamos e, portanto, não fazer nada era pôr em causa também a conservação e a manutenção daquele espaço. Portanto, o que fizemos foi simples. Foi dentro não, com o acordo do estabelecimento de ditado, tudo bem. E, portanto, não limitámos, não impedimos, não proibimos. Não há isso. É só estabelecimento de regra. Mais nada. E, portanto, é igual para todos. E, portanto, neste momento está a haver um evento. O Sr. Vice-Presidente poderá falar sobre o que foi ele que acompanhou. Onde há um bar. Olá, Sr. Vice-Presidente. Não sei se, neste ponto, quer dar a palavra. Obrigado. Apenas para complemento, a autorização... Em primeiro lugar, acho que não devemos confundir a Beira da Estrada e a Estrada da Beira, porque é diferente de nós estarmos a fazer ou permitir um bar a cerca de 20 metros de um estabelecimento comercial que é arrendado pelo município e que está ao qual se presume que há receitas associadas quando existem eventos desportivos, com permitirmos uma instalação de bar a mais de 100 metros do estabelecimento comercial existente, em que o único acesso que é permitido a esse bar são quem está a assistir ao próprio torneio, tendo em conta que o que nós autorizámos com o bar foi a vedação do recinto em volta para que apenas participantes do torneio possam consumir naquela relota. Como também não podemos agora vir a comparar, o bar que existe dentro do estádio municipal e que serve jogos com o estabelecimento comercial que está arrendado nas piscinas. Portanto, são eventos e localizações diferentes. é diferente e por isso é que não podemos confundir algo que está a 20 ou 30 metros e que é com uma concorrência direta com o estabelecimento comercial arrendado pelo município e acho que isto é a parte fundamental, é que nós estamos a proteger um arrendamento que está num espaço municipal, com algo que já está a uma distância suficiente para não haver concorrência. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. O vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, pelos esclarecimentos. Apenas aqui, clarificar aquela que é a nossa intenção e nossa observação em relação a esta intervenção. Nós entendemos a necessidade de conservar as infraestruturas desportivas municipais e caso existam infrações, as mesmas devem ser notificadas, penalizadas e restringida a possibilidade de voltarem a acontecer. Também entendemos que existem princípios que invalidem aquilo que é uma concorrência que não seja leal em relação a qualquer estabelecimento comercial, não só aqueles que são arrendados pelo município. Aliás, tem havido aqui outras reclamações noutros contextos, inclusive na Câmara Municipal. Estou-me a lembrar, por exemplo, da reunião que tivemos na Landeira em que foi abordada este tipo de situações. Mas aquilo que nós queremos aqui entender, ou pelo menos trazer, é a importância de tratar de forma igual todas as coletividades. E é nesse sentido a nossa intervenção de que, havendo a abertura para realizar bares dentro do Parque Esportivo Municipal, que essa abertura se manifeste em todas, em todas aquelas que são as infraestruturas municipais, independentemente de ser o pavilhão, as piscinas, o estádio municipal ou os campos de pádel, garantindo que existem condições iguais de acesso para todos. Portanto, a nossa questão é essa. Toda a gente tem direito a fazer o mesmo tipo de organização ou tentar obter o mesmo tipo de receitas. Eu não sei se o critério é distância, se está estabelecido em algum tipo de regulamento, se isto está de uma forma clara. A nós não nos parece estar. E aquilo que nós queremos deixar aqui claro é que é importante que todos sejam tratados de forma igual. Saudamos, mais uma vez, esta oportunidade que foi concedida a quem está a organizar o torneio de futsal deste verão. Mas entendemos que também deve ser criado aqui alguma regulamentação ou que deve ser, pelo menos, criado um princípio que seja estabelecido para todos os eventos que sejam realizados no Parque Esportivo para que não haja dualidade de critérios. É só isto. Portanto, os campos de pádel têm como regulamentação, tudo aquilo que estou a perceber, ou pelo menos a diretiva do Executivo Municipal, é que o apoio de bar aos campos de pádel é dado pelo bar das piscinas municipais. Portanto, esta é a decisão da Câmara Municipal. Mas, um evento que decorre no pavilhão municipal, já é possível realizar um bar, desde que seja no canto oposto, com acesso através do interior do pavilhão. É este o princípio que estamos a querer seguir de agora em diante. Portanto, é isso que nós queremos entender. E, nestas condições, entendo o Executivo que devem ser retado de forma igual todas as coletividades que promovem atividades dentro do Parque Esportivo Municipal. Muito obrigado, vereador Ricardo. Para ficar mesmo claro, porque não foi isso que eu disse especificamente. Os maus comportamentos devem ser notificados e, eventualmente, tomadas decisões em relação a quem os praticou. Concordo. Esse é um dos caminhos, quando é possível, é um ato isolado e não há continuação. O outro caminho é revermos as regras de utilização dos equipamentos. Portanto, e nós atuámos das duas maneiras. Portanto, notificámos, naquele caso, quem é de direito. Aliás, falei com quem é de direito sobre o que lá foi praticado, o que aconteceu dentro do recinto. E, por outro lado, revimos as regras internas de acessos. Em relação ao princípio da igualdade, é um princípio universal, é um princípio constitucional, é um princípio que não há ninguém aqui nesta mesa que não defenda e, portanto, não me parece que haja aqui a grande questão. Para ficar claro, quem quiser usar o pavião ou os campos de pádel pode fazer bar com regras, que são as regras típicas de quem quer fazer um bar, desde que é em acordo com aquela infraestrutura comercial que ali está. Portanto, eu não me disse nunca que o campo de pádel tinha que ter exclusivo o serviço daquela infraestrutura. se o proprietário e a administração daquela infraestrutura anuírem a ter um estabelecimento comercial outro à sua porta, a fazer um serviço, quem é a Câmara Municipal para impedir isso? Tem que haver um acordo. E, portanto, o que é que a Câmara Municipal não quer? Ter um arrendatário de um espaço comercial que serve para o apoio ao parque esportivo, nomeadamente piscinas, pavilhão e campos de pádel, a queixar-se de concorrência desleal quando ele está a pagar uma renda à Câmara Municipal. E, portanto, com algum equilíbrio é se a administração anuir, até porque pode dar jeito, período de gosto de férias, haver um evento, não estarem lá e até dar jeito que haja algum tipo de apoio. Mas isso ficará para a relação entre os organizadores dos eventos e a superfície comercial. A Câmara Municipal só não quer é que haja, de alguma forma, alguma coisa a apontar a quem também tem responsabilidades nesta matéria. E, portanto, o igual para todos a isto é chegar a acordo com aquela superfície e o podem fazer desde fora do recinto e com regras. Portanto, no caso, o Sr. Vice-Presidente falou aí muito bem, no próprio pavilhão estabelecemos uma regra que não existia até anteriormente e que me parece estar a funcionar bem. Tenho usufruído, tenho assistido ao torneio, portanto, de alguma forma, percebo que está a funcionar bem aquela solução que foi ali criada, é segura, não põe em causa nada, não entra ali em questões de concorrência deslegal, porque é exclusivamente para quem já está dentro do pavilhão a assistir e isso era o que a gente queria garantir. E, portanto, acho que estamos, nesse patamar, bastante confortáveis com o apoio que temos ali prestado e com o que permitimos. Muito bem. Esclarecer a questão, pergunto se há mais alguma ou se podemos avançar para a nossa ordem de trabalhos. Avançamos, então. Dr. Helder. Bom dia a todos. Entramos, então, no período de hora do dia. Programa de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos Mais Carenciados do Conselho de Vendas Novas. Presente proposta de montante de comparticipação, número de beneficiários e período e local para a apresentação de candidaturas, no âmbito do Programa de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos Mais Carenciados do Conselho de Vendas Novas, nos termos do artigo 3º do seu regulamento. Designadamente, 150 euros por beneficiário, 116 idosos apoiados, recorrendo às candidaturas de 17 a 28 de julho, nas juntas de freguesia do Conselho e no Serviço de Desenvolvimento Social do Município. Muito obrigado, Dr. Helder. Passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que está a esta área. Obrigado, Sr. Presidente. O que nós aqui trazemos, uma deliberação para nos permitir abrir o período de candidaturas e onde traremos a proposta de 116 idosos para serem apoiados, com o montante de 150 euros, portanto, nos mesmos termos dos anos anteriores. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a esta proposta. O vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais vimos que eu agrado o programa, que até, como mencionado no próprio texto da proposta, que vem para a deliberação, não solucionando a fragilidade social em que vive a franja populacional alvo do programa, pretende, contudo, mitigar os constrangimentos financeiros com que se depara resultado em parte das baixas pensões e das elevadas despesas em medicação. E, de facto, a fragilidade da população mais idosa do Conselho, por vezes demais com baixos rendimentos, em condições também muitas vezes precárias e com índices elevados de pressão por via do isolamento, é uma preocupação nossa e que acreditamos ser todos os que estão nesta Câmara Municipal. Neste sentido, iremos acompanhar a proposta, uma vez mais, e gostaríamos de deixar apenas uma pergunta e duas sugestões. A questão, e se não tiver os números neste momento pode depois fazermos chegar, é qual o número de candidatos a este programa nos últimos quatro anos e como é que se verificou a tendência a aumento e diminuição com a pandemia, bem como os números pós-pandemia. Em termos de sugestões, e sendo esta área uma área sensível, pensamos que é importante a Câmara, como um todo, e aqui é deixar apenas a sugestão de reflexão, de que forma é que pode-se reforçar a atenção e apoio a estas comunidades, onde as IPSS locais são sem qualquer tipo de dúvida um braço e um apoio ao qual a Câmara deve recorrer e incentivar para trabalhar mais e aprofundar o apoio nestas áreas. E, por outro lado, também a dimensão do isolamento, que deverá ter um diagnóstico rigoroso, e caso já exista um diagnóstico feito pela Câmara Municipal, pedi-a disponibilização do mesmo, onde a Câmara deve incentivar as juntas de freguesia também a agir enquanto um órgão de maior proximidade e que tem também responsabilidades importantes neste tema. Estas sugestões apenas, não obviamente interligadas com o ponto que está aqui em aprovação, são sugestões para uma população que deu muito de si à comunidade, que precisa muitas vezes de um apoio, e este apoio muitas vezes também não é apenas do ponto de vista financeiro e que consideramos que a Câmara, enquanto propulsor da ação social também, deve incentivar os atores locais e procurar uma plataforma que possa, de alguma forma, aliviar os seus problemas e as suas fragilidades. Obrigado. Alvaro ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho os números presentes, mas, tanto quanto sei, foram sempre todas as vagas preenchidas e que andará à volta dos 150, tendo em conta que há participação da Câmara e das Juntas de Freguesia. Obviamente que, no que diz respeito à ação social, é uma preocupação nossa. É importante nós percebermos aqui onde é que é a fronteira entre aquilo que são e a capacidade de atuação do município, tanto ao nível de recursos humanos como ao nível financeiro e não cairmos numa espécie de desresponsabilização que, por vezes, nós sentimos por parte dos serviços centrais que, a partir do momento em que se foram transferidas as competências, que o município tem de dar o peito a tudo o que são os casos de necessidade social extrema que nós temos no Conselho. É bom que fique claro que nós não temos a capacidade, número um, de recursos humanos, nem nos é garantido o financiamento para recursos humanos, para a diversidade de casos que nós temos de acompanhar. Fazemos o nosso melhor e o serviço faz o seu melhor nesse aspecto. Obviamente, em termos de recursos financeiros, tivemos um aumento recentemente e que foi incluído, aliás, na revisão ao orçamento, o que nos dá uma maior folga para agirmos nestas situações, mas nem sempre é fácil fazer o acompanhamento social destes casos. No que diz respeito aos idosos, posso também dizer que nós tivemos a sessão de encerramento do CLDS na semana passada, na passada sexta-feira, e são programas que eu acho que têm um grande valor para a comunidade, não só de vendas novas, mas certamente para outros conselhos, e acho que são nestes programas em que o Estado e o país devem realmente investir, porque são aqueles que dão às pessoas desta idade, uma nova esperança, um novo rejuvenescimento, e que devem ser, em vez de serem programas de três anos, deviam ser programas permanentes, porque se há algo em que o Estado pode, entre aspas, gastar dinheiro, é no investimento, é no envelhecimento ativo, com qualidade de vida desta população. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Deixo-me só acrescentar que na sessão de encerramento em Évora, o mês passado, tive a oportunidade de transmitir ao Instituto Público de Segurança Social isto mesmo, a necessidade premente de não deixar estes programas serem um evento pontual no tempo de um ano, dois ou três, mas tornar isto uma resposta, e tornar uma resposta é tornar isto sustentável e integrado naquilo que são as comunidades e as instituições que estão no terreno a trabalhar com os nossos cidadãos. Uma nota ainda, e é uma nota nacional, claramente, é que a questão do envelhecimento ativo não é, claramente, um tema claro sobre a quem é que pertence, porque é multidisciplinário, e, portanto, há responsabilidades da área da saúde, há responsabilidades da área da segurança social, há responsabilidades em muitas linhas de atuação, e, portanto, fizemos mesmo essa sugestão ao Governo português para que clarificasse a tutela direta sobre esta área, para que pudesse criar uma resposta permanente, e aí só a podemos ver dentro da segurança social, e, portanto, fizemos essa sugestão porque nos revemos inteiramente neste trabalho que agora, inclusive, foi prolongado até setembro deste ano. Pergunto-nos, há mais alguma questão sobre o Ponto? Perdoe o lixo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas reforçar aquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, e que, de facto, ficamos aqui com um período em que não sabemos ao certo quando é que irá novamente iniciar o programa, o CLDS, e quando é que irá, efetivamente, dar novamente uma resposta, e daquilo que for preciso e necessário também da parte dos vereadores nesta Câmara Municipal para afirmar uma posição sobre esta temática, estamos disponíveis porque consideramos que a mesma é demasiado importante para estar a depender de programações anuais e de concursos para a mesma. Muito obrigado, Sra. Maria de Luís. Essa gestão foi feita já, então vamos aguardar, sendo que o programa foi, agora eu dei essa informação aqui no final, foi prolongado até setembro. Portanto, para já, até setembro, temos o projeto a continuar e esperemos que um tempo reves as canhenturas para o próximo programa. Qual é, então, a votação? Penso que estamos todos de acordo com a abertura deste procedimento. Está, então, aprovada a proposta por unanimidade. Pedido de apoio extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vendas Novas. Presente de proposta de atribuição de apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vendas Novas num valor total máximo de 48.200 euros, tendo a vista de adotar o novo quartel dos bombeiros imobiliários e equipamentos adequados à atual realidade operacional e do novo sistema informático de comunicações e coordenação operacional. Do valor total do apoio destinam-se 31.000 euros para a aquisição do sistema de comunicações e 17.200 euros para a aquisição de equipamentos imobiliários essenciais à missão dos bombeiros. Muito obrigado, doutor Helder. Já havíamos falado nisto a quando da revisão ao orçamento aqui na Câmara e na Assembleia Municipal. De qualquer forma, permitam-me fazer aqui um esclarecimento em relação à proposta que é apresentada que tem a ver, obviamente, com o apoio que considerámos importante, sobretudo naquilo que é a capacidade operacional da Associação Humanitária, portanto, da Corporação de Bombeiros de Vendas Novas, mais do que no restante imobiliário. Portanto, aquilo que é o apoio que estamos aqui a propor é para coisas muito específicas como um novo sistema de comunicações muito mais eficaz para aquela infraestrutura e para servir os nossos bombeiros e é também a dotação de uma sala de operações que vai ser toda reequipada com equipamento novo que era uma decisão que não havia sido tomada ainda pela direção da Associação Humanitária porque compensavam reconverter o imobiliário que tinham nessa sala e, portanto, o que estamos a falar é de modernizar a sala de comando de operações e a questão do sistema de comunicações. É isso que está aqui em cima da mesa. São matérias em que a Câmara Municipal tem responsabilidades diretas e, portanto, não quisemos deixar de alguma forma ir ao encontro também da Associação Humanitária e dos nossos bombeiros porque nos merecem essa consideração pelo trabalho que fazem porque é cada vez mais difícil conseguir pessoas para também fazer um trabalho importante para a nossa comunidade e porque o socorro às outras populações nunca deixará de ser uma responsabilidade nossa e, enquanto a tivermos, devemos acompanhar. Pergunto-se se há aqui alguma questão em relação à matéria. A vereadora do Ricardo. Eu vi primeiro o vereador do Ricardo mas não há aqui preferências. O vereador do Tiago então porque o vereador do Ricardo já fez há bocadinho de vez ou no outro. Portanto, o vereador do Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu já não tenho aqui bem preciso mas o novo quartel que não é um novo quartel começou por ser uma extensão do quartel já não é novo. mas aqui nada já é velho já precisa de obras já está lá há tantos anos que eu, sinceramente, já nem me lembro quantos anos é que tem o novo quartel mas, de novo, já me parece muito pouco acho que temos que aqui alterar a expressão para a possibilidade de um futuro quartel ou uma coisa assim qualquer. Pronto. O que eu queria dizer é que realmente e já aqui foi muito discutido o problema central dos bombeiros é a falta de meios humanos para dar resposta e também a valorização dos meios humanos que tem esse é que é o problema central para além dos meios técnicos serem importantes daquela infraestrutura poder vir a ser uma mais-valia não sabemos quando mas talvez um dia venha a ser uma vez que foi iniciada a sua construção e dura há não sabemos já quantos anos mas o problema central é a questão dos meios técnicos a CDU não se vai a opor a este apoio que também é importante e será importante para garantir o funcionamento dos bombeiros mas não podemos aqui deixar de referir e esquecer a questão dos meios humanos das dificuldades nomeadamente de recrutar meios humanos que é compreensível pelo facto de que os profissionais não terem uma carreira profissional pelo facto de ser um trabalho com o desgaste que conhecemos e que é muito pouco valorizado mal pago e nem sempre com condições se é facto que a Câmara tem feito investimentos com a ambulância agora estes meios e equipamentos para o sistema informático é verdade que a Câmara tem procurado fazer esses investimentos mas há outras medidas e outras respostas que vão para além da capacidade e da possibilidade de intervenção da Câmara Municipal que são importantes para o funcionamento do dia-a-dia desta resposta aos cuidados de saúde no país que é tratada começando de uma coisa voluntária mas que é um serviço essencial à saúde pública e que não pode ficar esquecida e pronto e deixa haver este apelo a que se calhar retirarmos daqui a palavra novo Obrigado Obrigado vereador Tiago vereador Ricardo Muito obrigado Sr. Presidente apenas começar por referir que a intervenção do vereador Tiago é pertinente e a generalidade das observações que faz são subscritas por nós votaremos naturalmente a favor desta proposta mas não deixamos também de fazer as referências que fizemos também a quando do debate da revisão do orçamento para 2023 no que diz respeito àquilo que é na nossa interpretação uma má planificação uma má programação do investimento naquele quartel que se traduz não só no facto de estar construído e deixar de ser novo como diz o Sr. Vereador Tiago é uma extensão que para muita gente já aparecerá antiga apesar de ainda não estar em utilização e também pelo facto da programação financeira e do investimento continuar a ser tema em reunião de Câmara em 2023 para um projeto que devia ter sido colocado ao serviço da comunidade ainda no mandato anterior portanto é uma planificação que lamentamos que entendemos que não é uma responsabilidade exclusiva dos bombeiros voluntários de vendas novas e da respectiva direcção mas também do executivo e da Câmara Municipal porque o acompanhamento e o investimento público que é feito neste projeto é de tal forma significativa que não se pode deixar sem haver o devido acompanhamento o devido suporte e apoio para que seja colocado ao serviço da comunidade o que até o momento infelizmente ainda não aconteceu Muito obrigado senhores vereadores em primeiro lugar uma primeira nota de agradecimento pelo reconhecimento àquilo que a Câmara Municipal tem feito naquilo que é o apoio à corporação dos bombeiros voluntários de vendas novas vereador Tiago só o ano passado foram quase 200 mil euros no nosso orçamento entre a EPE entre a ambulância entre o apoio ao associativismo regular sem contarmos o pessoal quando é preciso da Câmara Municipal dos nossos trabalhadores que são disponibilizados para socorrer a nossa comunidade sem contarmos muito outro trabalho que é feito pelos serviços da Câmara Municipal de apoio àquela corporação e isso não devemos de alguma forma usá-lo para exigir o que quer que seja é apenas aquilo que é a nossa missão e temos que estar de braço dado com aquela instituição porque é única e tem um objetivo e um objeto que faz dela também única na missão atribuída ao socorro às nossas populações uma nota sobre a questão do apoio que aqui trazemos porque é disso que é feita esta discussão e não daquilo que é a situação dos bombeiros tem sido palco em várias reuniões de Câmara esse tema hoje não é isso que aqui nos traz o que nos traz é claramente a noção de que face ao planeamento inicial e sim a obra decorre há muito tempo todos nós para estarmos cá fora a maior parte teve que esperar nove meses e o quartel teve que esperar doze portanto nasceu mais tarde vai nascer mais tarde mas isso deveu-se àquilo que todos sabem portanto permitam-me ver a do Ricardo dizer-lhe que já lhe disse isto em outras reuniões é populista esquecer aquilo que foi o problema existente com o setor da construção civil nos últimos cinco anos e também esquecer aquilo que foi um problema contratual que os bombeiros tiveram para resolver com o apoio da Câmara Municipal ao nível jurídico e portanto já lhe disse isto no passado nós nunca desguarnecemos a Associação Humanitária do Apoio que era necessário para acompanhar aquela obra mas há coisas que efetivamente ninguém controla e portanto um empreiteiro delinquente que arrasta prazos e arrasta processos até ao nível judicial para ganhar tempo e não fazer uma obra de alguma forma não há ninguém que consiga ultrapassar a questão legal desse facto e portanto a obra vereador Tiago está concluída há uns meses está a ser equipada com aliás tem o equipamento todo já colocado e com a aprovação do que estamos a fazer hoje que é condicionado e portanto era aí que eu queria ir é condicionado à apresentação das faturas da aquisição vamos ter um melhor sistema de comunicações do que foi planeado no início do projeto e é isto que é o mais importante é o que estamos a decidir aqui hoje não é fruto do mau planeamento é fruto do avanço da tecnologia que hoje tem meios melhores para aquilo que vai ser feito e portanto de alguma forma o que estamos a aprovar aqui hoje acima de tudo é a atualização dos custos daquilo que estava previsto face a coisas tão importantes como um posto de comando e um sistema de comunicações e portanto não me parece que haja alguém que pudesse votar contra uma questão destas tendo a Câmara Municipal de responsabilidades na matéria acompanhamos e acompanharemos sempre as preocupações em matéria de proteção civil de apoio à associação e partilho da opinião do vereador Tiago mais do que neste momento há uns anos eram os meios físicos e os equipamentos que faltavam neste momento faltam os meios humanos e a sério e portanto aproveita também este fórum para fazer um apelo ao voluntariado na área da proteção civil porque é extremamente importante e dar esta última nota de que estaremos cá sempre para apoiar naquilo que for necessário a nossa corporação de bombas voluntárias no entanto dentro daquilo que são as nossas também limitações que existem como não pode deixar de ser mas agradecer as vossas intervenções pergunto se há mais alguma questão em relação a esta matéria a ver o Ricardo Muito obrigado Sr. Presidente apenas para refutar naturalmente já há muito tempo que o Sr. Presidente não belirava nenhuma das nossas intervenções de populista mas normalmente quando normalmente quando se esgota em termos de argumentos procura esse tipo de refúgio populista aquilo que eu gostaria de lhe dizer é que a primeira pedra do novo quartel foi colocada por si no dia se não estou em erro 4 de 2 de 2019 portanto não foram 12 meses são mais de 4 anos desde que foi colocada a primeira pedra naquele quartel que continua a não estar ao serviço da população é só isso Muito obrigado vereador Ricardo ainda que não seja o quartel da Câmara Municipal de vendas novas e essa acusação de populista possa ganhar mais força não sendo o único argumento posso esgrimir aqui dezenas deles a verdade é que a 4 de 12 de 2019 foi colocada a primeira pedra de uma inicio de uma canhatura que foi aprovada pelo MAI pelo Ministério da Administração Interna que foi sufragada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e para o qual iniciámos projeto nessa data com a direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários sendo que a obra começou há sensivelmente quatro anos e que neste momento está concluída foi concluída no ano passado está o quartel a ser equipado não está danificado vai servir melhor aos bombeiros serve a nossa comunidade tem perspectiva de futuro atribuímos os apoios que tínhamos que atribuir iremos atribuir mais apoios muito em breve teremos à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal a atribuição de um terreno para a expansão e posso continuar a argumentar o dia inteiro porque aquilo que me move numa questão destas é tão importante que eu não embarco em políticas baratas e portanto o populismo de que o acuso é porque eu sei e percebo o papel que está aqui a desempenhar também queríamos que fosse mais rápido todos queríamos a comunidade queria que fosse mais rápido mas vim aqui a dizer que a responsabilidade é do município de Ventas Novas como disse ainda com uma nuance que foi não é a única responsável mas também é responsável nunca fugi enquanto Presidente da Câmara Municipal e responsável máximo da proteção civil há minhas responsabilidades vereador Ricardo nunca me ouviu dizer que não era nós acompanhámos e posso e já lhe o fiz no passado ver a quantidade de reuniões de acompanhamento que tivemos em obra técnicas políticas e isso de alguma forma soa-me e perdoa-me aqui a expressão a ingratidão da forma como a Câmara Municipal conduziu e acompanhou todo este processo não controlámos tudo não controlámos tudo houve problemas houve problemas resolveram-se os problemas resolveram-se os problemas a obra está pronta a obra está pronta e portanto eu percebo que queríamos que fosse todos queríamos que fosse mais rápido eu também queria que fosse mais rápido promovemos um conjunto de ações para perceber os problemas para tentar resolver os problemas eles conseguiram-se resolver e a Câmara Municipal teve um papel ativo nisso e portanto um ataque político pelo tempo que leva uma obra que foi lançada uma pedra em 2019 que é uma obra estrutural para o desenvolvimento do Conselho não é da cidade é do Conselho de vendas novas eu peço desculpa mas é ingrato para comigo com as equipas que me acompanharam nos mandatos anteriores para com os trabalhadores do município também que trabalharam naquele processo e portanto neste sentido dizer que todos queríamos que fosse mais rápido reconheço reconheço a nossa incapacidade e volto a fazer não é a primeira vez que o faço eu já reconheci isso em assembleias e em reuniões de câmara eu reconheço ter uma altura a nossa incapacidade para fazer andar mais rápido uma obra que estava do lado do empreiteiro e reconheço isso nós não conseguimos nem a direção dos bombeiros mas vereador Ricardo com a justiça que é devida nós temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a obra do quartel que é de facto uma expansão operacional do quartel tanto seja uma realidade e ela vai ser ela está pronta e isso para mim acho que é o mais importante nesta discussão que é estamos a apoiar novamente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários para que esteja melhor equipada para fazer a sua missão o resto o resto é histórico e todos temos o histórico passaram meses sim passaram anos e a obra decorreu e está feita e portanto já o disse em relação a outras obras nem sempre controlamos tudo há obras que correm muito bem que cumprem prazos há outras que não e até há problemas neste caso contratual rasgou-se um contrato foi-se buscar outra empresa acabou-se a obra e isso para mim é o mais importante em relação a este ponto e portanto eu agradeço que de alguma forma possamos estar de acordo e isso para mim é o mais importante hoje é que possamos votar de acordo este apoio que vai ser atribuído o resto eu compreendo mas não acompanho Vera do Ricardo Sr. Presidente o Sr. Presidente teria naturalmente a expectativa que nós viéssemos aqui hoje com um discurso de gratidão em relação àquele que tem sido o seu papel nesta questão do quartel mas nós entendemos do que mais do que apelar a gratidão e nós entendemos que isto aqui há um dever de procurar servir bem os municípios de vendas novas e servir bem os municípios de vendas novas não é só partir do princípio que construir uma determinada infraestrutura é o bastante o rigor o cumprimento de prazos o cumprimento de custos a planificação são fatores fundamentais que não foram que não foram cumpridos neste processo e é nesse sentido a nossa observação não é por acaso que nós dois estamos aqui a votar um acréscimo de investimento naquela infraestrutura que não foi planificado anteriormente e aquilo que nós estamos aqui a querer dizer e volto a dizer nós vamos votar favoravelmente o ponto portanto nós não estamos contra o ponto mas entendemos que deve ser notado e registado que a planificação do investimento não foi feita em conformidade com aquelas que eram as necessidades e é isso que está aqui registrado não é uma questão de gratidão nem de populismo é uma questão factual é uma questão factual porque Sr. Presidente aqueles das centenas de milhares de euros dos vendas novenses que estão ali investidos não estão neste momento ao serviço da comunidade portanto e não é aceitável que o Sr. Presidente venha aqui falar de questões populistas porque quando nós temos um investimento temos uma expectativa que ele comece a produzir retorno para a comunidade com a maior probabilidade possível não é indiferente abrir aquele quartel amanhã ou abrir daqui a 10 anos não é indiferente tal como não é indiferente demorar 4 anos a colocar o serviço da comunidade ao demorar um ano portanto isso sim é populismo portanto aquilo que eu lhe quero dizer Sr. Presidente é os investimentos públicos têm que ser feitos com rigor com planificação e aquilo que nós sentimos neste processo e particularmente da parte da Câmara Municipal que é o gestor do dinheiro público que ali também foi colocado uma grande parte do dinheiro que ali foi colocado não foi o acompanhamento que é devido já o falámos em outras ocasiões e voltamos a reitorá-lo nesta posição de hoje não esperamos naturalmente que concorde connosco mas queremos deixar clara a nossa posição Muito obrigado vereador Ricardo vereador Tiago Obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente independentemente de mais ou menos novo também já se teve já se está há 6 anos à espera do quartel também acho que podemos esperar mais 2 até perto das eleições para depois o inaugurar o que eu queria e a minha preocupação é que se garantisse que quando os bombeiros saírem das instalações onde estão hoje para ir para lá o quartel esteja mesmo nas devidas condições e não se fique não seja posto em causa o serviço às populações porque há aqui e eu sei que estamos a fugir um bocadinho ao tema mas há aqui há uma questão que é uma preocupação da CDU que é o passarmos até dois quartéis e isso temos muitas dúvidas sobre isso e sobre esse tipo de funcionalidade mas isso há de ser discutido com os bombeiros temos a certeza queria só deixar claro que não será a CDU que virá aqui fazer pressão para que o quartel mude de um sítio para o outro sem estar em garantidas as condições que são necessárias para a operacionalidade nomeadamente para que não fiquem os bombeiros partidos em dois quartéis e ainda com um quartel novo a prestar um serviço pior do que aquele que estão hoje e disso muito obrigado Obrigado vereador Tiago só citando aqui a direção com quem reuni a última vez há dois meses atrás por causa disto o pior que podia acontecer era ter mudado já para o quartel sem ter as condições todas necessárias para o fazer e portanto não houve uma má planificação neste caso concreto do que trazemos aqui hoje o que houve foi uma atualização de material porque a tecnologia evolui e portanto aquilo que temos aqui é uma nova tecnologia de comunicações e portanto refutar totalmente essa questão da planificação neste apoio que estamos aqui a atribuir agora sendo identificada uma melhoria claro que a Câmara Municipal tem de estar disponível para acompanhar e para ajudar a implementar uma melhoria para que quando os bombeiros voluntários mudarem e há de ser muito em breve para o novo quartel esteja claramente em condições de lhes proporcionar melhores condições de trabalho e isso é o mais importante para todos nós como eu disse há pouco é por isso que nos batemos penso que está então acerrado a discussão ao ponto vamos então passar a votação penso que estamos todos de acordo e portanto está aprovado por unanimidade este apoio sempre no período do expediente presente para a prestação a votação a ata número 9 respeitando a reunião da Câmara Municipal realizada no dia 24 de abril de 2023 Muito obrigado Dr. Helder não vota nem participa na discussão a votação ao vereador Ricardo porque não esteve presente o vereador Tiago pergunta se mantém a abstenção habitual portanto está aprovada por maioria também com a abstenção do vereador Tiago empratado empratado de requalificação da assinatura da assinatura ou de reclamação da conta final no prazo para citado equivale a aceitação da mesma conforme no mesmo artigo 401 Ora muito obrigado temos presente então a conta final da empreitada depois de sair a uso e dizer então a atualização de preços e de acordo com a informação e o apuramento que os serviços fizeram pergunto se há aqui alguma questão sendo um procedimento meramente administrativo não há pergunto se há votos contra abstenções está aprovada por maioria com a apresentação do vereador Tiago se me permitirem eu abordava já também o outro ponto e punha já também à consideração uma vez que se trata da mesma coisa em relação à estrada de Cabrela portanto é o mesmo tipo de procedimento pergunto se há alguma questão se as votações são idênticas então está aprovado por maioria com a apresentação também do vereador Tiago A apresentação da reputação urbana da Avenida de Machado que houve em Lopes e as zonas adescentes plano de trabalho unificado nº 3 No seguimento da deliberação da Câmara Municipal de Vendas Novas de 13 de junho respeitando a atraso dos trabalhos que tem apresentado a entidade executante apresentar no planeamento dos trabalhos no sentido de não atrasar o prazo final da obra A entidade executante foi informada que caso haja residência no atraso da execução dos trabalhos a Câmara Municipal de Vendas Novas poderá aplicar a multas A fiscalização dá para ser favorável ao planeamento apresentado com algumas recomendações e informa que o prazo final da obra não é alterado no plano apresentado Muito obrigado Dr. Helder Na sequência daquilo que tínhamos falado já em anteriores reuniões também foi então revisto o plano de trabalhos e não violado o prazo final de conclusão da empreitada como nós tínhamos como expectativa e portanto de alguma forma com as recomendações que a empresa de fiscalização que acompanha os trabalhos e dos nossos serviços também foram atidas em conta propomos então que se prove este novo plano de trabalhos para a empreitada Pergunto aqui se há alguma questão Verde ou Ricardo Muito obrigado Sr. Presidente Trata-se de uma obra que está em curso portanto já são visíveis alguns trabalhos algum progresso nessa mesma obra mas também tem sido recorrente a vinda à Câmara Municipal da revisão de planos de trabalhos e aquilo que aquilo que nos preocupa neste caso em concreto Sr. Presidente tem a ver precisamente com o parecer da fiscalização em que é informado que de acordo com o plano de mão de obra que tem previsto que naquela obra estejam em média 17 a 19 trabalhadores por semana no local no entanto tem-se registrado uma média de presença de 8 trabalhadores por semana e aqui estou a citar o parecer da fiscalização portanto há menos de metade da carga de pessoal que devia estar alocada ao trabalho e aquilo que nós estamos a dizer neste momento é que vamos fazer mais trabalho em menos tempo portanto o que estamos a dizer é que estamos atrasados portanto não fizemos durante X meses o que devíamos ter feito e vamos fazer em menos tempo mais trabalho e consequentemente aquilo que estará aqui em causa é um reforço significativo de mão de obra presumimos nós e a nossa preocupação aqui é não se tratando de uma obra que afete de forma muito direta a comunidade porque é uma via que se encontra na área mais exterior da cidade mas que não se ceda o prazo previsto até porque não sabemos até que ponto é que voltarão a existir variações naquilo que são os preços da construção civil no horizonte e para o curto além obviamente daquilo que é o cumprimento de uma prerrogativa contratual tendo ainda presente a forma como esta empreitada foi adjudicada neste caso no último dos concorrentes disponível portanto aquilo que eu gostaria de perguntar é até que ponto é que está assegurado este reforço de mão de obra se isto foi feita esta pressão se este discurso foi feito ao empreiteiro porque aquilo que nós não queremos é daqui a algumas semanas estar aqui nesta Câmara Municipal confrontados com um novo atraso e eventualmente já impossível de se cumprir aquele que é o prazo final que todos nós desejamos que seja cumprido Muito obrigado Governador Ricardo só aqui uma nota não por mim diretamente obviamente mas pelas nossas equipas que acompanham os trabalhos pela equipa de fiscalização que temos também a defender os interesses da Câmara Municipal é óbvio que esse trabalho foi feito mas dá-lhe aqui uma nota que numa obra de 6 meses o atraso que estamos a falar é de 15 dias e portanto ainda com menos trabalhadores permitem-me ressalvar ainda com metade dos trabalhadores ou menos de metade dos trabalhadores a verdade é que estamos a falar de um atraso de 15 dias que com este plano é recuperável aliás permitam-me também acrescentar que nas últimas semanas é visível também já o reforço das equipas e o reforço do trabalho efetivo que está a ser desenvolvido e portanto estamos a colocar e acreditamos que é possível a empresa recolocar na rota de cumprimento estes 15 dias em 6 meses de atraso não nos parece de todo um grande problema nesta fase estamos cá obviamente para acompanhar e a cautelar e tal como eu assumi na última reunião de Câmara que falámos disto caso a empresa e de acordo também com a proposta dos nossos serviços da fiscalização caso a empresa não cumpra e venha novamente a incorrer naquilo que é a falha deste plano serão aplicadas então as multas isso foi assumido até sob proposta dos nossos serviços na última reunião estamos a acompanhar os trabalhos e neste momento falamos de 15 dias em 6 meses portanto a obra foi como iniciou-se no início de Fevereiro e portanto não é de todos um grande problema ainda a obra está a decorrer de forma fluida e portanto não deixe de acompanhar também as preocupações do vereador Ricardo pergunto se há mais alguma questão vereador Tiago muito obrigado Sr. Presidente a CDU vai-se aprester pronto como é sabido aquela obra nunca foi uma prioridade para nós e cada vez que lá passo lembro-me daquele 1 milhão e 800 mil a fazerem falta em outras obras no Conselho ainda assim pronto a obra está a decorrer e vamos-nos aprester não podemos deixar de fazer referência ao facto de haver prioridades necessárias e termos ter sido uma opção investir ali obrigado muito obrigado vereador Tiago já também não é uma discussão nova essa prioridade também se deu aos fundos comunitários que tínhamos para ali não para outro local mas pronto registro também novamente essa abstenção da CDU por esse motivo de princípio do PSD também abstenção portanto está aprovado por maioria eu julgo que o atraso é 33 dias não é? começou inicialmente com 15 agora com o plano não tenho certeza mas já vai em 33 é importante sermos rigorosos neste tipo de observações muito obrigado pelo reparo está então aprovado por maioria prestimento de concurso público para a aquisição de uma viatura ligeira com plataforma elevatória e duas viaturas ligeiras de mercadorias na sequência do concurso público realizado presente proposta da empresa a selecionar para fornecer viaturas mediante prestimento subsequente contra a adoção de serviços de locação financeira na modalidade de leasing para os seguidos lotes loto 1 uma viatura ligeira com plataforma elevatória à empresa Palfinger comércio alugueiro de máquinas SA pelo valor de 74.940 euros acrescidos de IVA taxa legal em pivó loto 2 uma viatura ligeira com cabine simples à empresa Ambiente e de Interno e Unipessoal Limitada pelo valor de 35.670 euros acrescido de IVA taxa legal em pivó loto 3 uma viatura ligeira com cabine dupla à empresa Ambiente e de Interno e Unipessoal Limitada pelo valor de 37.730 euros acrescido de IVA a taxa legal em pivó muito bem pergunto em relação a esta proposta de aquisição de corridos dos procedimentos há alguma questão? Pergunto-se há votos contra abstenções está aprovado então por unanimidade Festas do Conselho 2023 proposta de normativo dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos diversos serviços na preparação das festas do Conselho realizado 7 a 10 de setembro presente proposta de normativo de participação nas festas do Conselho nas mais diversas áreas e respectiva planta esquemática provisória muito obrigado doutor Helder como é habitual trazemos o normativo para as festas do Conselho este ano com uma alteração na planta do evento do Recino não sei se repararam que nos vai levar também a algumas adaptações que já estamos a fazer como é visível aliás à frente da Câmara Municipal pergunto-se se há aqui alguma questão em relação ao normativo que se apresenta o heredal Ricardo obrigado obrigado Sr. Presidente dizer-lhe que nós desconhecemos formalmente aquela que é a programação das festas do Conselho o que conhecemos até ao momento é o cartaz que foi divulgado publicamente portanto temos aqui alguma limitação naquilo que são as nossas observações que podemos fazer em relação ao normativo que é proposto portanto aquilo que iremos fazer é abster-nos em relação à proposta do normativo fazendo obviamente registro de que há uma alteração da disposição do palco e a configuração dos atividades complementares que serão propostas à comunidade mas não tendo mais informação sobre aquilo que irá acontecer vamos abster-nos na votação Muito obrigado vereador Ricardo dar aqui uma nota portanto o normativo que trazemos é de funcionamento e regulamento do evento a programação eu presto-lhe desculpa mas é responsabilidade minha que detenho pelo or da cultura com os respectivos serviços e portanto não da Câmara Municipal nem dos vereadores da oposição e portanto ainda que perceba essa abstenção dizer que pode estar de alguma forma investido em algum equívoco porque não é habitual fazer-me não está fechada ainda sequer a programação mais fina está agora a ser ultimada e portanto não há aqui nenhuma segunda intenção nossa de esconder informação ou o que é que seja mas já foi divulgado o cartaz principal do palco principal das festas é óbvio que nos próximos dias semanas vão sair mais algumas novidades mas não contava trazer a reunião de Câmara uma coisa que é da minha competência direta enquanto tantor do pelouro só para não haver aqui nenhum equívoco peraí do Ricardo Sr. Presidente nós com dois anos de mandato já sabemos o que é que o Sr. Presidente faculta de informação e o que é que deixa de facultar e o que é que poderia facultar de informação adicional umas vezes quando dá jeito outras vezes quando não dá independentemente disso aquilo que nós estamos a querer dizer é que este normativo ele não é dissociável da programação que está a ser proposta porque repara por exemplo o Sr. propõe a colocação no normativo tem dois bares atrás do mercado municipal nós partimos do princípio que irá repetir tal como no ano passado a colocação de uma tenda para uma atividade naquele espaço agora se nós não tivéssemos tido a experiência do ano passado nós não saberíamos para que é que serviriam esses dois bares portanto não existe aqui uma dissociação direta entre a programação e o normativo e aquilo que lhe queremos dizer e estamos aqui a dar um voto de confiança ao abster-nos na votação daquilo que está é de que não vemos inconveniente nenhum no normativo que é proposto mas há questões aqui que são relacionadas com o funcionamento e que têm a ver com a programação que nós desconhecemos portanto no fundo muito obrigado vereador Ricardo mas eu volto a recentrar aqui a questão o que nós estamos a votar é um normativo que regula aquilo que são as tasquinhas o artesanato as zonas de divertimento tudo aquilo que no fundo vai a concurso não estamos aqui a aprovar onde é que são os palcos embora tenha uma planta anexa para se perceber onde é que estão localizadas as coisas que estamos a votar mas o que estamos a votar não tem a ver com o after ou com as largadas ou com o palco principal estamos a votar os estabelecimentos que vão a concurso só é o normativo do concurso por isso é que eu estou a dizer isto portanto o objeto da votação hoje não é a planta não é se há ou não há o que quer que seja podia vir com uma informação anexa a dizer que vamos manter tudo igual tudo bem não digo que não o que estou a dizer é que o objeto específico é votar o que? o normativo de atribuição dos espaços no fundo é só isso por isso é que vem frisado que há duas atrás do do mercado porque essas é que vão a concurso o resto não vai a concurso e portanto o que estamos a votar é só isso portanto o alvo da votação é isso mas pronto percebido isso com a apresenção então do PSD vereador Tiago há uma intervenção então vereador Tiago antes da votação senhor presidente peço desculpa eu tinha pedido para fazer uma pergunta muito obrigado eu queria só confirmar aqui porque agora não estou a encontrar mas não foi criado um espaço até pedido do PSD para a amamentação aqui não está aqui essa referência feita ou eu vi isto mal peço só respondendo vai haver esse espaço não é para a amamentação especificamente mas é um espaço para a puricultura portanto para que de alguma forma as famílias possam ter um espaço de mais recatados para esse fim não sei por acaso se está referido neste regulamento mas sim isso foi falado com a equipa de trabalho que está a efetuar isso pode continuar Muito obrigado senhor presidente eu tenho a ideia que tinha aqui identificado que foi dado a resposta a essa essa preocupação do PSD e bem pronto agora é assim também deixar aqui claro aquilo que é a minha expectativa enquanto enquanto vereador eu não não esperava dar grandes contributos para a construção deste normativo até porque penso que não terá sido também o senhor presidente que o fez terá sido os serviços pronto e também não esperava dar grande contributo para as para a programação das festas do conselho acho que tenho um grande respeito pela democracia o Partido Socialista ganhou as eleições o senhor presidente tem os poros acho que tem a liberdade de de definir o programa das festas do conselho e os serviços de definir o normativo pronto e por isso não vou apresentar grandes contributos aos mesmos mas é importante dizer que pareceu-me a mim que eu dá a resposta a preocupações do PSD que eu acho que que até são legítimas mas da minha parte não nem irei aqui intervir sobre o conteúdo em concreto do normativo que acho que é um trabalho dos serviços já sobre o facto de eu sentir que acho necessário haver um planeamento da programação cultural da atividade do município anualmente com antecedência é um algo que para mim importa referir e que é um trabalho que acho que deve ser desenvolvido de forma estruturada e com o tempo até a partir de um documento que já foi aprovado aqui na reunião de câmara daquilo que é a visão cultural do Partido Socialista para o Conselho deve-se então planear as coisas com o tempo e programar com o tempo para depois não se andar a trabalhar em cima do joelho obrigado Muito obrigado vereador Tiago eu peço desculpa à referência mas não é o plano nem a visão do Partido Socialista para atividades culturais do Conselho a partir do momento que foi aprovado nos órgãos deixou de ser a visão do Partido Socialista só e passou a ser a visão da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal só aqui a esta nota porque agora já é de todos independentemente da posição de cada um que se respeita mas pronto vereador Tiago dá-lhe essa nota que em função disso também do que tinha dito já e porque tomamos em consideração dá-lhe essa nota que estamos a fazer já a começar a fazer a planificação da programação cultural para o próximo ano portanto já iniciamos para termos tudo com mais tempo até porque o orçamento iniciamos em setembro o início de preparativos para o orçamento e portanto temos que de alguma forma fazê-lo mais atempadamente e isso está a ser tido em conta depois da sua intervenção o vereador Ricardo Muito obrigado Sr. Presidente apenas aqui no seguimento da intervenção do vereador Tiago que me parece pertinente em relação àquela que foi uma das condições negociadas no orçamento municipal para 2023 efetivamente o espaço de agricultura fazia parte dessa negociação tal como algumas outras infraestruturas que estão a ser colocadas pela Câmara Municipal nomeadamente trocadores de fraldas para bebés em infraestruturas municipais que foram acordados num plano que nós entendemos que seria importante de incentivo à natalidade e de apoio às jovens mães portanto nesse sentido fazer essa referência que é um compromisso e vale a pena também por vezes flexibilizar negociar e procurar o melhor para a nossa comunidade independentemente de nós termos as nossas posições mas as convergências em alguns momentos são importantes e as negociações permitem trazer coisas boas para a comunidade nesse aspecto Sr. Vereador muito obrigado também por essa referência Ricardo Somanota a convergência tem sido o normativo desta Câmara Municipal nestes dois anos ou seja os pontos em que votamos a favor ou por unanimidade são de longe muito superior daqueles em que estamos contra aliás as visões contra são muito poucas e ainda bem porque é sinal de convergência e de união para aquele que é o grande designio da resolução dos problemas ainda que às vezes levemos duas semanas a colocar o contentor mas ele será colocado e isso é que é importante muito bem vamos então avançar pergunto se há votos contra acho que não abstenções dos vereadores do PSD e votos favoráveis dos eleitos do PS e CDU está então aprovado por maioria proposta de abertura do concurso para a atribuição de terrado para a instalação de divertimentos nas festas do Conselho de 2023 o município Vendas Novas pretende amenizar as festas do Conselho de 2023 estando prevista e definida uma zona de divertimentos para crianças entre os dias 8 e 10 de setembro de 2023 e desta forma torna-se necessária a abertura de procedimento para a atribuição de terrado para a instalação de uma pista de automóveis infantis para um choque com 10 carros um carroçóreo infantil um conjunto de camas elásticas 10 cartes a pedal e uma máquina de espuma proposto de base de licitação para a ocupação dos espaços de divertimentos nas festas do Conselho 200 euros e que o período de apresentação de propostas corra até 20 de julho remete-se ainda a proposta de continuação do júri para o presente procedimento Muito obrigado Dr. Helder este procedimento é novo portanto estamos aqui a falar do concurso para a atribuição dos divertimentos nas festas do Conselho mas é um procedimento concursal e portanto pergunto se há alguma questão pergunto se há votos contra abstenções também não está aprovada então por unanimidade Programa de Campos de Férias candidaturas a apoio financeiro conforme liberado pela Câmara Municipal na solução de 30 de maio de 2022 o período para recepção de candidaturas ao Programa de Campos de Férias decorreu de 31 de maio a 11 de julho tendo sido recepcionadas 42 candidaturas das quais se propõe não admitir 9 e apoiar 33 da seguinte forma primeiro escalão 17 crianças com 80% do encargo semanal com um teto máximo de 32 euros segundo escalão 16 crianças com 50% do encargo semanal com um teto máximo de 20 euros atendendo ao número de semanas previstas e ao escalão de apoio de cada candidato estima-se uma despesa global de 3.326 euros Muito obrigado Dr. Eller Sr. Vice-Presidente não sei se quer usar da palavra Obrigado Sr. Presidente portanto foram foram apresentadas as candidaturas para os Campos de Férias foram devidamente analisadas pelos serviços e o que trazemos aqui a proposta de atribuição deste apoio às crianças candidatas e que reúnem os requisitos mínimos do regulamento que está em vigor Muito obrigado Sr. Vice-Presidente Apenas para referir à semelhança do ano passado portanto temos aqui uma folga orçamental que se verifica na casa dos 1.664 euros naquilo que era a orçamentação e aquilo que é efetivamente depois o valor previsto e portanto existiria aqui uma folga para procurar beneficiar mais crianças com este programa e verifica-se novamente as exclusões por falta de comprovativos embora este ano venha especificado na proposta que houve inclusivamente uma reclamação mas mostrou-se a ver elementos que comprovava que não foram entregues e que os candidatos tinham sido notificados para o efeito Apenas questionar uma vez também como referimos ano passado não é este um modelo que consideraríamos como uma solução para o campo de férias mas não iremos obstaculizar a aprovação do mesmo Apenas questionar se em termos de comunicação do mesmo promoção do mesmo junto da comunidade se a Câmara Municipal considera que está a correr de forma regular e com resultados positivos ou se pensam que há algum ponto em que possam melhorar na mesma por vista a tentar chegar a mais crianças e mais jovens beneficiários do mesmo Muito obrigado Sr. Vereador Relativamente à publicitação deste apoio nós julgamos que tendo em conta a altura do ano em que é adequada obviamente se tivéssemos as escolas em funcionamento poderíamos ter tido ou em funcionamento pleno poderíamos ter tido outro tipo de abordagem mais concreta mas a publicação dos cartazes nos meios digitais achamos que já é suficiente para atingir o público-alvo em que muitos casos é público jovem ou com pais relativamente jovens no que diz respeito ao valor soberano obviamente nós tentamos contactar até a exaustão os requerentes que não apresentam todos os documentos para apresentarem muitos deles não apresentam por cada altura poderão perceber que não reúnem condições nomeadamente financeiras para os apoios pretendidos e portanto aquilo que nós fazemos atribuímos a quem tem condições e pode estar descansado que o dinheiro que sobrar daqui certamente vai ser utilizado noutras necessidades que temos no serviço social Muito obrigado Sr. Vice-Presidente pergunto se há mais alguma questão em relação a este ponto não havendo passamos à votação pergunto de quem vota contra que essa abstém está aprovado por maioria com a abstenção dos leitos do PSD Sr. Presidente para apresentar a declaração de voto à semelhança do efetuado ano passado consideramos esta área importante e estruturante mas não estamos seguros da solução escolhida pelo Executivo que tenha o alcance necessário para abranger toda a comunidade pelo que optamos por nos abster na votação Águas e saneamento a consumidora número 4.654 solicita o pagamento da fatura de água número 34.277 num valor total de 1.004,58€ e 16 prestações mensais o regulamento municipal em vigor permite o pagamento de baseado até ao máximo de 6 prestações muito obrigado nesta reunião não há um para a aprovação pergunto-se estamos todos de acordo como é habitual a considerar estas isenções ao associativismo local são todos os pontos aprovados então por unanimidade relatório de atividades e prestação de contas da Associação Nacional de Municípios referente ao ano 2022 presente para conhecimento da Câmara Municipal e prestação de enviar a Assembleia Municipal para o mesmo efeito o relatório de atividades e prestação de contas da Associação Nacional de Municípios Portugueses por ano 2022 aqui também se me permitirem abordarei os 4 seguidos porque são todos a mesma coisa de entidades diferentes portanto deve a Câmara Municipal tomar conhecimento e submeter à Assembleia Municipal também para conhecimento aquilo que são os relatórios de atividades e prestação de contas das suas participadas no caso concreto apresentamos aqui as contas e atividades da Associação Nacional de Municípios da AMGAP da CIMAC e da Associação Nacional da Associação de Municípios para a Produção Peço desculpa Associação de Municípios dos Produtores de Vinho bolas estava difícil portanto pergunto em relação aos 4 documentos se há alguém queira fazer alguma intervenção Vereador Ricardo Apenas uma simples intervenção portanto obviamente não é conhecimento não há nada de grave ou muito relevante apenas referir que no caso do relatório da AMGAP seria importante haver um maior acompanhamento da análise da execução orçamental porque não enquadra como acontece no enquadramento das contas municipais ou mesmo nos outros documentos não há um enquadramento para explicar o porquê de maior ou menor execução é mais uma parte dispositiva que permite a quem não está no órgão entender o porquê da execução particularmente ao nível dos investimentos é um contributo a pensar no próximo ano obviamente tomando conhecimento daquilo que nos é trazido aqui muito obrigado vereador Ricardo por mais por causa dessa nota está a execução que teve a ver com o atraso do reforço do capital social está esclarecido no documento se não me engano na página 42 isto não está paginado o vosso não foi enviado o que não está paginado penso que na página 41 ou 42 porque esta questão foi colocada na Assembleia Intermunicipal em que aprovámos mas está explicado que o reforço do capital social aconteceu metade em dezembro depois da outra metade já aconteceu só em janeiro daí a disparidade da execução face à previsão portanto está no documento vereador Ricardo lá está Sr. Presidente isto reforça a minha intervenção portanto o ter a informação mais expositiva de uma forma mais direta e concisiva será importante para quem interpreta o documento e está afastado obviamente do órgão neste caso porque nós temos conhecimento disto uma vez por ano que é importante são entidades com as quais a Câmara Municipal tem uma relação direta ao longo do ano e que quanto mais rica for a informação que é disponibilizada melhor poderemos também tomar as nossas posições é só nesse sentido Muito obrigado então a Câmara Municipal tomou conhecimento destes documentos e submete-os à Assembleia Municipal de Setembro Resumo de diário de horaria apresenta o resumo de diário de horaria respeitando ao dia 10 de julho cujo saldo é de 2.278.158,72€ correspondendo 1.924.041,72€ a dotações orçamentais e 344.117€ a dotações não orçamentais Pergunto-se alguma questão em relação ao resumo de diário de tesouraria não havendo a Câmara Municipal tomou conhecimento passamos às obras de licenciamento Sr. Vice-Presidente Muito obrigado Sr. Presidente portanto as obras que aqui trazemos estão devidamente instruídas e têm as informações técnicas devidamente anexadas para a deliberação Muito obrigado Pergunto-se alguma questão em relação aos processos de obras e licenciamentos não havendo pergunto também se mantemos o sistema de votação conjunta se for sempre igual e de aprovação unânime havendo os parceiros técnicos necessários estão então os processos aprovados por unanimidade Encerrado que está o período da ordem do dia e evento público ainda presente aqui na sala não posso deixar de fazer esta pergunta se pretendo usar a palavra não passamos então à leitura da minuta data Aos 11 dias do mês de julho do ano 2023 na sala de edições edifício dos espaços do Conselho da cidade Vendas Nova reuniu a Câmara Municipal tentado presente a todos os seus membros Presidente Luís Dias Vice-Presidente Valentino Cunha Vereadores Ricardo Videira Tiago Aldeias Luís Matias Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 9 horas e 30 minutos no período antes da hora do dia usaram da palavra todos os membros presentes no período da hora do dia programa com participação de medicamentos aos idosos mais carenciados do Conselho de Vendas Novas a Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar relativamente à próxima edição do programa de compartilhação de medicamentos aos idosos mais carenciados do Conselho de Vendas Novas o montante de 150 euros de compartilhação por beneficiário para 116 beneficiários decorrendo das candidaturas de 17 a 28 de julho nas juntas de freguesia do Conselho e no Serviço de Envelimento Social do Município Dido apoio extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas a Câmara Municipal liberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas no montante máximo de 48.200 euros dos quais 31.000 euros para a aquisição de sistema de comunicações e 17.200 euros para a aquisição de equipamento imobiliário para o novo quartel essenciais à emissão dos bombeiros sendo os pagamentos feitos mediante a apresentação de faturas por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas Expediente Atas foi lida e aprovada por maioria com a presenção do vereador de Itago Aldeias e com votos a favor dos vereadores do vereador Luís Matias do vice-presidente Valentim Cunhi e do presidente Luís Dias a ata número 9 respeitando à reunião realizada em 24 de abril de 2023 não participou na discussão e votação do vereador Ricardo Videira porque não teve participado na reunião em causa empratado da Reconfiguração e Conservação da Rede Viária Loto 1 a Câmara Municipal de Libro com a presenção do vereador Tiago Aldeiras e com votos a favor dos vereadores do vereador Ricardo Videira e dos Matias do vice-presidente Valentim Cunhi e do presidente Luís Dias aprovar a revisão de preços e a conta final da empreitada de Reconfiguração e Conservação da Rede Viária Loto 1 para a implementação da Avenida 25 de Abril e Rua José Pinto Ferreira com a ser de contas a favor da entidade executante no total de 1.259 euros e 22 cêntimos acrescido de IVA face à publicação dos índices definitivos de revisão de preços empratado da Reconfiguração e Conservação da Rede Viária Loto 2 a Câmara Municipal liberou por maioria com a presenção do vereador Ricardo Videira e dos Matias do vice-presidente Valentim Cunhi e do presidente Luís Dias aprovar a revisão de preços e conta final da empreitada de Reconfiguração e Conservação da Rede Viária Loto 2 Estrada de Cabrela com a ser de contas a favor do município de Vendas Novas no total de 33.819 euros e 91 cêntimos a tecidos de IVA face à publicação dos índices definitivos de revisão de preços empratada de Reconfiguração Urbana da Avenida Machal Carveiro Lopes e Zonas Adjacentes a Câmara Municipal liberou por maioria com a presenção do vereador Ricardo Videira Luís Matias e Tiago Aldeias e com votos a favor do vice-presidente Valentim Cunhi e do presidente Luís Dias aprovar o plano de trabalhos na empreitada de Equalificação Urbana da Avenida Machal Carveiro Lopes e Zonas Adjacentes proposto pela entidade executante com recomendações constantes do parecer da fiscalização Procedimento de Concurso Público para a aquisição de viaturas a Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar a seleção de empresas para fornecer viaturas mediante procedimento subsequente de invocação financeira na modalidade leasing para os quinhos de lojas Loto 1 à empresa Palfinger Comércio e aluguel de máquinas S.A. pelo valor de 74.940 euros em acrescidos de IVA Loto 2 e 3 à empresa Ambiente e de Interno Universal Limitada pelo valor de 35.670 euros acrescidos de IVA e 37.730 euros acrescidos de IVA respectivamente Fechas do Conselho de 2023 A Câmara Municipal liberou por maioria com presenções dos vereadores Ricardo Guiderio e Luís Matias e com votos a favor do vereador Tiago Aldeias do Vice-Presidente Valente de Inconí e do Presidente Luís Dias aprovar a proposta de normativa das fechas do Conselho Proposta de abertura de concurso para a atribuição de rado para as fechas do Conselho A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar a aportura do concurso para a atribuição de rado para a instalação dos divertimentos nas festas do Conselho de 2023 Programa de Campos de Férias A Câmara Municipal liberou por maioria com presenções dos vereadores do Ricardo Guiderio e Luís Matias que apresentaram a declaração de voto e com votos a favor do vereador Tiago Aldeias do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias aprovar a atribuição de apoio financeiro no âmbito do programa de campos de férias da seguinte forma Primeiro escalão 17 crianças com 80% do encargo semanal com um teto máximo de 32€ e sumo escalão 16 crianças com 50% do encargo semanal com um teto máximo de 20€ Água e saneamento A Câmara Municipal liberou por unanimidade de pedir o solicitado pela consumidora número 4.654 vem de ser anulada a fatura de água número 34.277 no valor total de 1.004,58€ e autorizado o pagamento a 6 prestações mensais de 167,43€ cada com início na fatura de agosto de 2023 e fim na fatura de janeiro de 2024 acrescido de juros de mora conforme a informação 4.615,2023 Pedidos em isenção de taxas de licença especial de ruído A Câmara Municipal liberou por unanimidade ratificado despacho do vice-presidente 26 de junho de 2023 através do qual isentou a Casa do Benfica de vendas novas do pagamento da taxa pela licença especial de ruído no montante de 34,31€ para eventos realizados no dia 8 e 9 de julho de 2023 A Câmara Municipal liberou por unanimidade isentar a Casa do Benfica de vendas novas do pagamento da taxa pela licença especial de ruído no montante de 34,31€ para eventos realizados nos dias 14 e 15 de julho de 2023 A Câmara Municipal liberou por unanimidade ratificado despacho do vice-presidente 23 de junho de 2023 através do qual isentou o Centro Educativo e Social Nossa Senhora de Fátima do pagamento da taxa pela licença especial de ruído no montante de 34,31€ para eventos para a Casa do Benfica de 24 de junho de 2023 A Câmara Municipal liberou por unanimidade ratificado despacho do vice-presidente de 29 de junho de 2023 através do qual isentou o Clube Verro de Verde de vendas novas do pagamento da taxa da licença no valor de 34,31€ Torneio de Verão de Pulsão realizar no pagamento municipal de vendas novas do dia 3 de julho até ao dia 22 de julho de 2023 no valor de 271,72€ Espetáculo com música ao vivo realizado na sede do Clube Ferroviário de vendas novas no dia 8 de julho no valor de 34,31€ e B isentou o Clube Ferroviário de vendas novas do pagamento da taxa da licença de ruído no montante de 34,31€ para o bairro realizar na sede do Clube Ferroviário de vendas novas no dia 15 de julho Relatório de Atividade de Prestação de Contas Nacional de Municípios Portugueses a Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de atividade de prestação de contas da NMP frente ao ano de 2022 retendo o mesmo para o conhecimento da Assembleia Municipal a Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de atividade de prestação de contas da Associação de Municípios para a Gestão de Água Pública do ONT JAMGAP frente ao ano de 2022 retendo o mesmo para o conhecimento da Assembleia Municipal a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos do Vinho, remetendo os mesmos para conhecimento da Assembleia Municipal. A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de atividades e prestação de contas da CIMA, Comunidade Interno Municipal do Alentejo Central, frente ao ano de 2022, remetendo o mesmo para conhecimento da Assembleia Municipal. Obras e licenciamentos. Processo 28 de 2022. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo número 28 de 2022, ao abrigo do artigo 23º de liberação final do Rejoé, na sua atual redação e de acordo com a informação técnica 5.067 de 2023. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura das alterações do credo da obra, do processo número 35 de 2023, ao abrigo do artigo 20º do Rejoé, de acordo com a informação técnica 5.054 de 2023. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura do processo número 85 de 2022, ao abrigo do artigo 20º do Rejoé, de acordo com a informação técnica 5.107 de 2023. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura do processo de 98 de 2022, ao abrigo do artigo 20º do Rejoé, de acordo com a Informação Técnica 5084-2023. Período de intervenção aberta ao público. Intervém neste período o Sr. José Leitão, dirigente do Cetal. Muito obrigado, Dr. Helder. Antes de pôr a votação e só aqui em termos de clarificação sobre dois dos assuntos que foram aqui abordados, dar nota que é a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, só para ficar claro o nome da Associação, e que de facto não consta no relatório da AMGAP a explicação para a execução, fica a minha intervenção aqui como esclarecimento, mas só para que fique claro e reposto aqui tudo aquilo que é o que deve estar como transparente. Pergunta em relação à minuta se há votos contra, abstenções, sendo aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 11 horas e 12 minutos. Agradeço mais uma vez a todos os eleitos, aos nossos trabalhadores e a quem nos acompanha presencial e a partir de casa. Um bom resto de semana para todos. Obrigado.